Olá, meu nome é Stephanie e hoje eu vim te contar tudo o que você precisa saber sobre o Lift Detox Cap, certo? Após uma repercussão de um postagem que eu fiz nos stories do Instagram, muitos de vocês vieram me perguntar como funciona e quais os benefícios desse produto. Então eu resolvi gravar esse vídeo para estar acionando todas as dúvidas de vocês, certo? Então se você tem interesse, fique comigo até o final desse vídeo, pois eu tenho informações bastante importantes para dar. Bom, mas antes de falar sobre todos os benefícios que esse produto maravilhoso pode te trazer, eu tenho que te dar alerta, certo? De onde você estará adquirindo o Lift Detox Cap. Cuidado com grupos de WhatsApp, Facebook, Mercado Livre, OLX. Por quê? Porque o Lift Detox Cap só é vendido no site oficial do fabricante, certo? Então, para você não estar tendo nenhum problema em adquirir o seu Lift Detox Cap, eu estarei deixando aqui, abaixo da descrição desse vídeo, o link do site oficial para vocês darem uma conferida lá. E aproveitando para vocês lerem um pouco mais sobre os benefícios desse produto. Bom, agora sim vamos falar o que de fato é o Lift Detox Cap e se ele realmente funciona. Bom, o Lift Detox Cap é um emagrecedor totalmente natural que auxilia o seu organismo na queima de gordura, proporcionando um emagrecimento rápido, saudável e principalmente seguro, certo? Segundo o site oficial, ele funciona basicamente como uma bariátrica natural, ok? Ele tem ação inibidora do apetite e proporciona, como eu já disse, um emagrecimento rápido e de forma totalmente natural. Foram oito anos de estudo e pesquisa para finalmente eles chegarem nessa nova fórmula, uma fórmula tecnológica que hoje é aprovada em mais de 17 países. Seu princípio ativo é composto por espirulina, vitamina E, guaraná e cromo, que quando combinadas proporcionam uma ação que ativa o processo de emagrecimento do seu corpo. Então sim, você pode estar confiando totalmente nesse produto, assim como eu. E gente, a pergunta mais frequente que me fizeram foi por que eu comecei a usar o Lift Detox Cap. Primeiramente, eu comecei a usá-lo por questões de saúde mesmo, certo? Eu estava muito acima do meu peso, então conversei com o meu nutricionista e ele me indicou esse suplemento. E eu digo para vocês que o Lift Detox Cap realmente foi feito para isso. Ele foi perfeitamente elaborado e eu indico muito para vocês. Inclusive, não só eu, como outras pessoas também tiveram ótimos resultados usando o Lift Detox Cap. Então, se vocês querem ter esse mesmo resultado, vocês podem estar adquirindo através desse link que eu deixei abaixo da descrição, certo? Posso te afirmar que o Lift Detox Cap é um produto legítimo e confiável. Tanto que logo no primeiro mês de uso, eu perdi de 4 a 5, 6,5 kg, certo? E outra coisa muito importante que você tem que saber é que ele é um produto totalmente natural e sem contraindicações. E o mais legal disso tudo é que o Lift Detox Cap é um produto de total garantia, certo? Você pode estar comprando esse produto, testando, aliás, e se você por algum motivo não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Agora sim, para ele realmente funcionar, você precisa estar levando o seu tratamento a sério. Ou senão, ele não pode te dar os melhores resultados e você pode ficar um pouco frustrado. Por seguir o tratamento corretamente, eu vi logo as mudanças no primeiro mês de uso. Porém, algumas pessoas podem ver mesmo só após os dois meses de uso, que é os meses indicados, certo? Você toma o Lift Detox Cap duas vezes ao dia, uma pela manhã e uma pela tarde. Ou à noite, do jeito que você preferir. Ele é um produto totalmente natural e se funcionou para mim, também funcionará para você. Eu espero que tenha ótimos resultados usando o Lift Detox Cap. Para os interessados, o link estará abaixo da descrição desse vídeo. Eu espero ter te ajudado muito com essas informações. Um beijo e até a próxima!